Estamos aqui na estação ecológica do Jatai, do projeto piloto de queima prescrita. Essa ação tem como principal objetivo fazer a redução da biomassa aqui do material combustível para que se tiver alguma ocorrência de grande incêndio florestal, esse incêndio não tome grandes proporções. A gente tem todas as autorizações necessárias pelos órgãos ambientais aqui da região para estar fazendo esse tipo de atividade. Temos o objetivo de garantir um pouco mais a segurança aqui dessa região para evitar que tanto a fauna quanto a flora sofram com esses incêndios de grandes proporções que atingiram a unidade nos últimos anos. Essa ação está vinculada justamente à regulamentação da política estadual do manejo integrado do fogo, que foi publicada no ano passado. E aqui estão participando todas as instituições que compõem a Operação Corta-Fogo. Então a Fundação Florestal, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiente.